Fala galera que curte o canal do Ponto do Diesel, estamos aqui com uma Hilux 2020. Acredite se você quiser, se você não fizer o abastecimento correto e não fazer a manutenção preventiva, pode acontecer o que aconteceu com essa Hilux aqui. Essa Hilux chegou com problema de falhamento, com problema na bomba de alta e o sistema muito obstruído. Por que? Porque na verdade ele esqueceu de trocar o pré-filtro. Que é o que a maioria dos clientes que tem esse tipo de veículo acaba esquecendo. Essa Hilux tem dois filtros que não podem ser negligenciados a partir da manutenção. Então se você tem uma Hilux, já curte e compartilha esse vídeo que a gente vai te dar todas as dicas para fazer a manutenção certinha do seu veículo a diesel. Hilux 2020, para você não ter dor de cabeça, é aqui na Ponto do Diesel, valeu? Então galera, depois de feito todo o processo aqui, é assim que fica todo o sistema descarbonizado, entendeu? Então se você tem uma Hilux desse modelo aqui, qual é o procedimento que tem que fazer? A descarbonização de todo esse sistema, entendeu? E o principal, olha aqui, vejam que o cliente fez a substituição do filtro, entendeu? Mas esse aqui não foi feito a substituição há muito tempo. Que acabou danificando toda a parte do sistema de bombas, bicos dele. E aí como vocês sabem, aqui na Ponto do Diesel a gente faz toda a descarbonização do sistema, a substituição dos filtros originais, para deixar esse veículo em perfeito estado de funcionamento. É igual a tia Lucinha! Tirar esse lixo aqui, mano, rapaz. E aí, cara, não termina o bagulho, cara. Vai pensando, isso que é vida, entendeu? Ah, é o que eu falei, não faz nada, faço sim, quem diz que eu não faço? Vai! Foi? Então aqui galera, a gente faz o procedimento correto. O que é a limpeza do principal, da origem e do problema do cliente, que é o tanque. Esse tanque aqui já está totalmente limpo, a gente deixa nesse padrão aqui, de qualidade, ponto do diesel. Sem nenhum tipo de sujeira, só o filé. Então se você está precisando de uma manutenção de uma Hilux 2020, onde é o local certo, ponto do diesel. Vem te embora, que aqui é qualidade garantida e o seu veículo em perfeito estado de funcionamento. Tamo junto? Valeu! Tchau! 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 Se inscreva no canal.